A entrega foi feita em sessão especial no plenário para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Receberam a comenda o ex-governador gaúcho Alceu Colares, o religioso Frei Davi, o criador da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, a professora da Universidade Federal de Goiás, Mari Baiocchi, e a Fundação Cultural Palmares. A premiação leva o nome de Abdias Nascimento, político e ativista dos direitos dos negros, falecido em 2011. A comenda tem o objetivo de promover a história da cultura afro-brasileira. Nada mais eficaz para combater a discriminação contra os negros e as negras do que o verdadeiro conhecimento da história e da cultura afro-brasileira. Nada mais saudável para a construção de uma verdadeira consciência cidadã do que o reconhecimento da riqueza, da diversidade, dos muitos povos que formam e formarão este país. Durante a sessão, os senadores comentaram melhorias no Brasil no combate ao racismo e à discriminação. Conquistas que realizamos. Nós estamos num momento em que temos no Brasil políticas compensatórias como já conquistada pelo movimento negro, como as políticas de cotas nas universidades, agora de cotas em concursos públicos. Mas lembraram que ainda é preciso avançar. A mulher negra tem o menor acesso à educação, à saúde, à renda. Uma situação deveras preocupante para a qual temos de destinar nossa energia e nossa vigilância. Entre os agraciados, pedidos de reforma política, combate à corrupção e também incentivos para uma maior participação dos negros na vida pública. Negro, construíste com o teu trabalho toda a riqueza desta nação. Por justiça tens o direito. Vai pegar o teu quinhão. Faça a tua revolução. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão.